Fala aí pessoal, bora lá para mais um vídeo aqui do canal, hoje é dia 30, está acabando o ano, a praia é grande, vai ter a queima de fogos aí, 15 minutos, vão ser 5 balsas espalhadas pela praia, já tem a balsa lá, a balsa já está ali, é só uma balsa aí, para queima de fogos, amanhã, virada do ano, olha como está a praia aí hoje, choveu hoje de manhã, parecia que ia ficar chovendo direto, mas parou, e o clima está legal, bastante gente aí curtindo, vamos dar a volta aqui pelo calçadão, mostrar para vocês aí como é que está, um clima bem gostoso, está dando uns pinguinhos bem de leve agora, está legal, olha aí o pessoal, bastante gente caminhando aqui pelo calçadão, praia grande está bem lotada, muito lotada mesmo, olha aí, olha que legal que está aí hoje, não está chovendo, o pessoal veio curtir a queima de fogo, gente, está maravilhosa, olha aí como é que está a praia, dia 30 de dezembro, amanhã é uma queima de fogos, não perca a queima de fogos, ainda a praia grande, vai ser 15 minutos de queima de fogos, é tempo em pessoal, para curtir, tirar bastante foto, filmar, botar na rede social, para fazer inveja para o vizinho, olha que legal que está aí, parecia que choveu, mas parou, tomara que continue assim o tempo, bem agradável, o pessoal curtir a praia, né, então pessoal, está aí, sim, está a praia grande hoje, a praia está lotada lá, o pessoal chegando aí, está perto, está aproveitando, olha, vamos até o canto do forte lá, vamos lá, o pessoal está lotada, passei lá agora, muito cheio, cheio demais, essa aqui vai ser bonita, aí a queima de fogos, olha quanta gente é na praia, olha aí, ó, boa! Uma passadinha aqui na botiga do peixe, vê se tem um peixinho aqui, para comprar, guarda aí pessoal o vídeo, olha lá pessoal, continuar com o vídeo, amanhã também está marcado, revisão de vento, né, vento de 60 km, tomara que não venha esse vento, né, que passe logo, vamos chegando aqui no castelinho, castelo de areia, aqui ó, espaço kits, eu vou terminando esse vídeo por aqui pessoal, se não é inscrito aí, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, comenta, compartilha, valeu! A Praia Grande continua assim ó, maravilhosa, lotada!